Música Último dia de conferência e nós tacamos Música Mais um ano que recebemos um time de primeiraça Teve muita gente ministrando nesses dias Tem gente boa Exatamente, com certeza todo mundo está indo embora Com o coração cheio e um manifesto renovado E é claro, muita gratidão Por todo mundo que ajudou e contribuiu Para que essa conferência fosse possível Mas calma que ainda não está na hora da despedida A gente vai conferir agora o highlights de tudo que rolou Ontem Música Música E ontem tivemos o privilégio de ouvir grandes homens de Deus Pela manhã ouvimos o pastor Wagner e Luca Martini E a noite o pastor Beto e o Thiago Arraes Música Mas por causa do amor derramado sobre nós Por causa daquilo que Deus fez nas nossas vidas Há um amor que pode ser prático Música Música E além de tudo isso que você viveu ontem Tem mais? Tem mais Tem o que? O Brigo estava lá para entrevistar o Luca Martini Dá uma olhada Som, está indo? Está indo? Beleza Alô? 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 Pessoal, estamos aqui E aí galera, tudo bem? Como você está? Tudo bem? Estou bem, estou bem Você está bem? Música Música De ser careta Meu, estou lá na minha faculdade e tal E se eu começar a orar aqui agora A galera vai me achar estranho Tem medo desse contraste social que vai ter Você tem alguma coisa para falar para essa galera? E quando você começa a se expor Deus começa a te ensinar Um dia eu estava passando na frente de uma lotérica Lotérica lotada Um monte de gente Aí eu passei na frente da lotérica Aí eu senti a espiritualidade Você não prega nas igrejas? Você não entra aí e prega? Eu falei, mano, isso aqui não tem nada a ver com a igreja É uma lotérica Eu falei, meu, se Deus está me mandando entrar nesse negócio aqui Vai, alguma coisa vai acontecer Pentecostes, meu, sei lá Vamos expulsar capeta desse lugar Vou ganhar na loteria, não sei Alguma coisa vai acontecer Aí eu entrei e falei, ó Jesus está aqui E ele pode curar alguém aqui Se você precisa de cura Levanta sua mão Aí, cara, a mulher da primeira fileira levantou a mão E eu falei, sim, irmã Qual é o seu problema? Ela falou, eu sofri um acidente Eu não consigo mexer o pé Eu falei, nossa, mano Aí na hora que ela falou Que estava doendo o pé Eu falei, eu comecei a falar mais alto Ah, você não mexe o pé Seu pé não se move Acidente de carro Não mexe Ela falou, não Aí eu peguei o pé dela assim Falei, em nome de Jesus Pé, seja curado Moça, o que aconteceu? Ela pegou o pé Nada Não aconteceu nada Aí eu falei, então vou orar de novo No nome de Jesus Eu orei de novo no nome de Jesus Mexe o pé, moça Nada Não mexeu o pé O cara já ficou com medo Eu peguei o pé dela e já comecei a orar baixo Tipo, pé, em nome de Jesus Pé, seja obediente Caramba Obedeça a palavra de Deus Eu comecei a citar todos os versículos possíveis Sabe? E esse pé agora? E seu pé? Aí ela Nada Mano, eu falei, não acredito Daí na hora que ela falou nada Eu estava pronto para sair correndo da lotérica Eu ia embora O que aconteceu? A primeira vez que eu saí em público Para orar Quebrei a cara Não aconteceu nada Aí eu fiquei ali uns 10 minutos orando Daí a moça me chamou Falou, meu filho, vem aqui Nossa, mulher Vai te falar que eu sou mentiroso Que eu quero dinheiro Eu falei, moça Sim, senhora O que aconteceu? Ela falou, meu filho Eu estava desviada Mas eu vi o quanto você acredita em Deus Eu vou voltar para Jesus hoje Eu falei, não acredito Você não foi curada, moça Eu fiquei pensando assim Tem alguma coisa de errado aí Mas ela falou Eu vi o quanto você acredita Porque tipo assim Você testemunhar a sua fé Significa muito para as pessoas Principalmente quando você é jovem Eu falo para os jovens Enquanto você é jovem Fala de Jesus Porque é muito Fora do normal Não é comum Um jovem se posicionar E crer na Bíblia E crer no Evangelho E crer em Jesus Sabe, isso já É demais para as pessoas Mas você não pode perder Com timidez A chance de viver Coisas incríveis com Deus Você não pode deixar Que isso te paralise Tem que vencer isso Como vencer isso? Sei lá Pede para orar E ver o que acontece Massa Que vai da experiência da pessoa Que ela vai adquirindo Perdendo a vergonha E é um processo Pessoal, então foi isso Foi muito bom ter esse papo Aqui com o Luca Obrigado, Luca É... Espera aí que eu vou lembrar Como que é o GL? É... Geração Livre Geração Livre Valeu Geração Livre Television Falou, falou Isso aí, falou E estamos chegando ao fim Dessa edição Mas apesar da conferência Estar acabando hoje Esse não é o último GL TV Não é Fiquem ligados Nas redes sociais Durante a semana A gente vai estar postando Mais um GL TV Para mostrar aquilo Que você não viu E para quem vai viajar Uma boa viagem Para quem fica Um abraço Tamo junto Tchau Tchau